Resenha do capítulo 9, livro Gênero e Sexualidade no Esporte e na Educação Física. O capítulo 9 foi feito por duas autoras, Catarina de Moura e Maria Simone Vioni. Caterine é graduada em Educação Física, licenciatura pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Mestra em Educação nas Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Unijui. Atualmente é doutora no Programa de Pós-Graduação em Educação e nas Ciências. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nas seguintes áreas temáticas. Educação Física Escolar, Tecnologias de Informação e Comunicação nas Aulas de Educação Física. Sistematização e Compartilhamento de Práticas Pedagógicas. Abandono, Investimento Pedagógico, Planejamento Didático e Metodologias de Ensino. Estudos Feministas e de Gênero. Utilização de Redes Sociais Digitais no âmbito de Formação Identitária. Estudos nas Redes Sociais Digitais. Cultura Corporal de Movimento. Práticas Corporais e Esportivas para as Mulheres. Estudos Culturais e Pedagógicos Culturais Educativos. Jamaria Simone, posto de graduação em Educação Física. Mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. E doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora assistente na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. É pesquisadora membro atuante do Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero. E do Grupo de Estudos e Pesquisas Pai do Otibus. Tem experiência na área de educação com ênfase em Educação Física. Atuando principalmente nos seguintes temas. Educação Física, Corpo, Gênero, Educação em Saúde e Corpo e Movimento. Elas escreveram o capítulo 9 do livro Gênero e Sexualidade no Esporte e Educação Física. Que aborda a nova política de produção de posição de mulheres como esportistas a partir de hashtags no Instagram. No início do capítulo, elas abordam uma campanha vinculada pelo programa Globo Esporte na Rede Globo. Produzido pela afiliada RBS TV do Rio Grande do Sul. A hashtag Joga Que Nem Mulher, onde a campanha se baseia em uma poesia em busca de mostrar que a mulher contemporânea está trocando o estilo boneca por uma bola, por um tênis. Produzindo um eco de que a mulher joga sim futebol, de que ela faz esportes, que futebol também é coisa de mulher. Fala também sobre a importância do Instagram e das hashtags para incentivar o crescimento do esporte das mulheres no Brasil. A hashtag foi tão importante que foi eleita a principal ferramenta política do feminismo. Este meio traz visibilidades para as mulheres em diferentes espaços públicos, inclusive nos esportes. Inscrevendo-se em uma nova temporalidade e em uma outra existência. Uma política do direito de aparecer, de existir e com isso potencializando os espaços ocupados por mulheres. Em seguida, as autoras trazem um quadro com algumas hashtags utilizadas pelas mulheres no Instagram e propondo a questão de como as hashtags têm sugerido uma nova política que congrega estratégias e formas de posições das mulheres como esportistas. Elas respondem a pergunta por meio de uma análise de um perfil no Instagram, que foi feito através de um estudo com a hashtag Mulheres que Treinam, reforçando as várias tentativas de quebrar as barreiras de igualdade de gênero e destacar a igualdade de participação para as práticas entre homens e mulheres. Destacam também a importância das postagens no Instagram, utilizando-se de diversas hashtags, com o intuito de chamar a atenção de mais mulheres e assim transmitir e trazê-las para o meio. Para finalizar, conclui um capítulo ressaltando o uso das hashtags em postagens no Instagram e como tem possibilitado uma nova política de ação e comunicação por parte das mulheres, envolvendo diferentes estratégias via redes digitais, o que promove significações, mobilização, valorização, igualdade e direito de participação das mulheres na esfera esportiva. Portanto, conseguimos perceber a importância das redes sociais para incentivar o crescimento do esporte das mulheres, com a utilização de hashtags para espalhar o movimento de valorização e assim trazer mais para esse movimento, em busca de uma igualdade e um reconhecimento perante aos homens.